Peguei, peguei outra, toma a linha garota Que divertido rapaz Tilápia na superfície, viu? Que maravilha, tilápia é demais pessoal É tilápia é demais pessoal Rapaz Bora Olha pessoal, top, peguei, peguei Toma a linha garota Agora está saindo pequena Mas a brincadeira é divertida, viu? Rapaz, vem que brincadeira Isca, stick Show né pessoal, show, 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 show Pega mais outra Aqui ó Peguei, desaferrei, desaferrei Pescaria maravilhosa pessoal Toma a linha garota Chapada da neblina pessoal Quiser conhecer aqui o local Maravilhoso, almoço, tem tudo aqui, viu? Chama que vai pegar mais Olha Olha só na popada de vara Aqui ó Aqui lá para pegar Pescaria divertida demais Divertida Peguei, peguei outra pessoal Peguei outra demais Toma a linha garota Eita Eita A brincadeira é certa aqui, viu? A brincadeira é certa Bora lá, bora lá, bora lá Não, é top Olha pessoal Quem disse que Ninguém pegava tilápia Na artificial Olha aqui ó Tem demais Tem demais Tilápia na artificial, viu? Tem demais pessoal Tem demais, tem demais Brincadeira é garantida A gente tem que ir embora Conhecer aqui ó Daqui a pouco a gente vai pegar Uns brutos por ali Peguei outra Toma a linha garota Chama Meu amigo É isso, viu pessoal? É isso Tilápia Todo tipo de isca artificial Que vocês colocarem aqui Pega Não precisa nem de isca natural Magique E então Mas errei É Na magique stick O cara vem trabalhando Pegue Pegue Peguei Eita Rapaz Na stick Pessoal É na stick Agora só tem as pequenininhas Pegou Pegou Cadê que pega 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 Dá uma ferrada boa Tem peixe demais Tem peixe demais Bateu Bateu Peguei Na stick Na stick Na stick Na stick Tilápia Na stick Tilápia Na stick Eita Meu Deus do céu É tilápia demais É tilápia demais Quero pegar uma grande aqui Qual isca Eita Rapaz Isso aí é bom Peguei outra Peguei outra Pessoal Na stick Toma linha Garota Rapaz Tem tilápia demais Olha Ó pessoal Que pescaria Tilápia Na margem Stick Pisca De superfície Tem demais Show né Quiser conhecer o local É aqui em Amaragi Chapada da Neblina Peguei Peguei outra Aqui Olha lá no cantinho Esse Ó Tá lá Tá lá As stickadas É maravilhosa A pescaria Se quiser fazer Essa brincadeirinha Aqui ó Top demais Tem todo tipo De peixe Cadê? Bateu? Tá pegando na stick Orlandinho Tá massa demais Aqui Pra lá Errou Rapaz Rapaz Cadê? Tá errada Peguei Peguei outra Toma linha Garota Que divertida Que divertido Que divertido Rapaz Top né Brincadeira divertida Aqui ó Mais uma vez Peguei outra Pessoal Caramba Que diversão Que diversão Pessoal Aqui ó Pesca e pague Chapada da Neblina Show Show Quero a grande A grande Vem cá A grande Peguei Eita Agora Agora vê a grandinha Bonitinha Toma linha Olha que lápia bonita Parece que é uma rendale Mas não é não Parece que é As verdinhas Minhas vezes de lado É Mas não tece muito não Ela fica bem gordinha Mas não tece muito não É Bonita toda Trabalhei mais rápido É isso que ela pegou Vem Vai pessoal Vai pessoal Olha Mais uma Essa é boa Essa é boa Essa é boinha Oh Maravilha Tilapia demais Pessoal É tilapia demais Pessoal É tilapia demais Pessoal Tudo na magic stick Pessoal Fisca de superfície Bora 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 Pega mais Vai Só na chamadinha Só na chamadinha Pega Pegou 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 Uma maiorzinha Pegou Uma maiorzinha Rapaz Tem demais Agora tudo pequenininha Assim pessoal Tem as grandes Tem grande Tem grande Tilapia grande Agora Tem demais Essas pequenininhas As pequenininhas Não deixa As grandes Pegar não É isso aí pessoal Finalizando Esse vídeo aqui Esse pesquipaga Chapada da neblina Muito bom Pescaria top Fenomenal Tem tambaqui Pangaço Carpa Pirarucu Todo tipo de peixe Aqui pessoal A gente vai fazer Uma pescaria boa Aqui para vocês Certo pessoal E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima